Iiii... Meus amigos, mano! Hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no Campeonato de Laudal Rorte. Rapaziada, quem é bom te tomar uma travessão aí? Fala eu! Eu, eu, eu! Que? Eu. Eu duvido que isso é bom! Mano, chuta. Deixa eu ver. Rapaziada, é o seguinte, mano Como que vai... Vocês tem que fazer igualzinho o Renato fez agora Mano, vocês vão escolher um cara Fica o Renato Garcia assim, ó Mano, pra chutar três vezes O cara que chutar mais vezes na trave Vai passar pra próxima fase Vocês tão vendo aí o chaveamento que a gente tá fazendo aí Dos times campeão E, mano, o cara que passar nessa prova Já vai pra semifinal, mano Não vai precisar jogar nenhum jogo O cara, mano, vai ganhar aqui e já vai pra semifinal Aí os próximos jogos, mano, a pessoa vai evoluindo Então, mano, vamos ver quem é bom de chutar bola no travessão aqui Vocês entenderam, rapaziada? Entendemos Quem que vai ser, então... Entendi, não, explica mais uma vez Então vai, time do Bruninho Mano, quem que vai estar, você? Você que vai estar? Mano, boa sorte Se você passar nessa etapa, você já tá na semifinal, tá bom? Não vai precisar jogar o jogo, beleza? Vocês entenderam, né, gente? Então, mano, é isso E aí, quem vai bater no time de vocês? Eu Quem que vai bater? Mano, você tem certeza? Renato Renato vai bater pro time? Renato vai bater? Ah, eu vou bater pro time do D, mano Não, 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 não Não é que isso, cara, que existe Mas então é isso Quem que vai bater pro seu time? Eu Você, D? Ah Você que vai bater? Eu mesmo Mano, boa sorte O cara que ganhar esse desafio, meu parceiro Vai levar pra casa 10 mil reais Então mano, se ele acertar o travessão Ele já tá mais perto de ganhar essa grana, tá ligado? Então mano, bora nessa Bora começar e vamos ver qual time Que vai passar pra semifinal Desse grande campeonato, demorou? Vambora Vambora lá rapaziada, mano ele vai ter 3 chutes Pra chutar ali no travessão E esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Blaze! Mano, é isso mesmo Esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze Então antes de começar eu quero explicar pra vocês como que funciona Blaze e bora começar papai Antes de começar esse campeonato eu quero mostrar pra vocês Como que funciona O site da Blaze, rapaziada É o seguinte, o site da Blaze é patrocinador oficial aqui do canal E pra você jogar nele, mano, você tem que ser Maior de 18 anos e jogar com responsabilidade Mano, se você quer jogar na Blaze É só clicar no primeiro link na descrição do vídeo E mano, vim, vem fazer o seu cadastro Usando o meu código, que é esse aqui ó Leo 2022, com isso você vai ganhar um bônus De boas-vindas, de até mil reais E também 40 rodadas grátis, demorou? Rapaziada, é muito fácil fazer o cadastro Mano, coloca tudo o seu dado bonitinho Coloca tudo o seu conta bancária bonitinho Pra na hora que você sacar o seu dinheiro Não ter problema nenhum, demorou? Depois que você fez tudo isso, mano Ganhou o bônus Que é só válido pras novas contas criadas E o seu primeiro depósito Mano, você vem aqui ó Mano, entrou aqui no site da Blaze Mano, é muito, muito top esse site De verdade, é o mais rápido que tem Em questão de pagamento, tá ligado? São os melhores jogos E você vai gostar muito, eu tenho certeza Ó, se você não tiver dinheiro na sua banca ainda É só você clicar aqui em depostar, certo? O depósito é pelo Pix E o mínimo é 20 reais, demorou rapaziada? Fez o Pix, caiu aqui tudo bonitinho Mano, já tá com o dinheiro na sua banca Igual eu mano, ó Eu tô com 11 mil reais Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que joga Vou jogar aqui ó, o Crash 1 Rapaziada, o Crash 1 mano É um dos jogos favoritos que eu gosto aqui na Blaze Porque é esse gráfico aqui ó O gráfico vai subindo, vai subindo, vai subindo E conforme o gráfico vai subindo Seu dinheiro vai multiplicando junto com o gráfico Beleza? Então mano, enquanto ele estiver subindo Você tá ganhando dinheiro Se você quiser parar É só você clicar em retirar Você retira o tanto que o seu dinheiro multiplicou E tá tudo certo mano Vai aqui ó, passou a banca E você pode sacar quando que você quiser Beleza? Agora meu parceiro Se o jogo crashar Mano, infelizmente você perdeu Então mano, bora jogar que eu vou te explicar mano Na prática, demorou? Mano, aqui em quantia você coloca o tanto de dinheiro que você quer Eu vou colocar aqui ó, R$1.500 Então bora lá rapaziada Comecei aqui o jogo então junto com vocês Mano, tá vendo esse gráfico subindo? Quando esse gráfico tá subindo rapaziada Tá multiplicando a minha grana, tá ligado? Então mano, já estamos aqui com 2x com R$3.000 Pra mim retirar E eu quero mais mano Eu vou deixar mais, eu vou deixar uns 3x Mano, subiu 3x, tá bom pra mim? Retirei R$4.710 E logo em seguida ó, já crashou Então se eu tivesse continuado mano Eu ia perder o meu dinheiro Então basicamente o jogo é esse Mano, clicou pra começar O gráfico vai subir Mano, subiu Tá bom pra você? Ah, você quer retirar agora Mano, clicou, retirou É fácil demais, tá ligado? Mano, não tem erro É só não deixar o jogo crashar Ó, logo em seguida o jogo já crashou Então mano, eu de lucro tive R$390 Mano, bora pra mais uma então Que agora eu acho que vocês já entenderam como que funciona o jogo, né? Ó, tá subindo, tá subindo, tá multiplicando a minha grana mano Isso aqui é sensacional papai Mano, quanto mais sobe, mais multiplica Ó, já tô com R$2.700, R$2.800, R$8.000 R$3.000 Mano, já tô com R$3.000 Eu vou deixar até 3x mano Pra mim fazer tipo o triplo da grana que eu coloquei 3x, retirei Ganhei R$4.695 E minha conta já tá pra R$18.000 Todo mundo obtendo seus lucros aqui ó Mano, eu ganhei R$3.195 Esse aqui ó, ganhei R$2.730 Esse aqui ganhei R$600 Esse aqui R$700 Esse aqui R$140 Mano, muita gente jogando, tá ligado? E ganhando grana Olha mano, subiu pra R$23.000, R$24.000 Esse aqui tá subindo demais, é Zeca? Mano, cê tá doido? Mano, crashou no R$33.000 Mano, e agora a gente vai jogar no Minus, mano O Minus é o meu segundo jogo favorito aqui na Blaze Eu amo esses dois jogos, mano Eu acho que é a junção perfeita O Crash e o Minus Eu forro muito jogando esse jogo E vocês vão ver o porquê Mano, o Minus eu gosto de jogar Porque aqui ó, é como se fosse um campo minado, tá ligado? Ele é um campo minado, na verdade Aqui tem vários e vários diamantes pra você, mano, achar E quanto mais diamante você acha Mais dinheiro você ganha, tá ligado? Então o que que cê tem que fazer aqui ó Cê vai achando diamante Tu, 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 tu E retira o seu dinheiro Se por um acaso, mano, você pegar uma bomba Mano, vai explodir e você vai perder Então não acha a bomba E sim os diamantes, beleza? Quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você vai levar pra casa E aqui ó, tem a quantidade de minas que você pode colocar Ah, mas o que que é isso? Isso aqui é dificuldade Quanto mais minas você colocar, mais difícil vai ser E mais dinheiro você vai ganhar E isso vale se você diminuir as minas e aumentar as minas Então, por exemplo, você coloca duas minas Duas minas, rapaziada, ó Coloquei mil reais na quantia Coloquei duas minas Então, mano, tá escondido aqui ó, só duas bombas, certo? Então ó, aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Aqui também não tem Então, mano, só tem duas bombas aqui Se eu pegar a bomba aqui é porque eu sou muito azarado Ó, não tem Não tem Não tem Tá ligado? Ó, não tem Mano, eu já fiz dois mil reais E olha o tanto de diamante que eu peguei Eu já vou retirar porque eu acho que pra mim já tá bom Cês entenderam como que funciona o jogo? E o mais legal de tudo é que dá pra ver onde que tava as bombas, ó Depois que você finaliza o jogo Olha o tanto de diamante que tinha E olha onde que tava escondida as bombas Se eu tivesse clicado aqui eu teria perdido Cês entenderam como funciona o jogo? Agora eu vou colocar quatro bombas Eu acho que é uma quantidade de bombas da hora E o multiplicador deles são bons Mano, então bora lá, rapaziada Cês vão ver como que ganha dinheiro aqui no Mines Um diamantezinho Dois diamantezinhos Três diamantezinhos Quatro diamantezinhos Cinco Seis Mano, seis diamantezinhos Eu consegui três mil e quarenta e seis reais Mano, tá top Pra mim esse dinheiro tá muito bom, mano Já fiz vinte e um mil aqui na minha banca Mano, tá sensacional, Zeca Sensacional Vamos pra mais uma Ah, mas Léo, eu posso pegar um diamante e retirar? Mano, você pode Você pode pegar dois, pode pegar três Você retira quando você quiser, beleza? Ó Por exemplo, pegou um diamantezinho Mano, já tá escrito aqui, ó Pra você retirar Você pode atirar Ó Dois diamantes Eu perdi Mas dá pra retirar Você viu que eu fui tentar no segundo? Mas bora de novo, mano Eu já ganhei bastante grana, certo? Então não tem porquê Eu parar só porque eu perdi uma vez É igual eu falo, rapaziada Aqui você pode ganhar e perder Só que, mano Eu tô ganhando muito mais do que eu perdi Eu só perdi uma vez só Então bora, mano Um diamantezinho Dois Três Quatro Cinco Seis Mano, só mais um Sete Acabou Mano, três mil e oitocentos Mais um só Mano, tá bom Quatro mil e novecentos reais Mano, muito, muito, muito top Já vim pra vinte e quatro mil Mano, na minha banca, tá ligado? Agora você fala assim Léo, como que retira o dinheiro Que você acabou de ganhar? Mano, é só você clicar aqui, ó Nesse bonequinho aqui Clica em sacar O saque é pelo Pix Por isso que eu falo pra você cadastrar Sua conta bancária certinho Porque o mesmo Pix Que você fez o depósito Você vai usar o mesmo Pra fazer o saque, tá ligado? Já vai cair direto na sua conta Pra você fazer o que você quiser Então, rapaziada Sem enrolação Aqui na Blaze, mano As retiradas são as mais rápidas Mano, é muito, muito top Então é isso, rapaziada Se você gostou da Blaze Bora jogar com a gente, mano Aqui também tem um suporte Vinte e quatro horas por dia Sete dias de semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Se eu não te expliquei de algum jogo Se você ficou com alguma dúvida De alguma coisa Então, mano Aqui na Blaze A gente tem um suporte Pra te ajudar, demorou? Então, mano Vem pra Blaze Que é o melhor site Que tá tendo pra você Fazer os seus jogos Demorou? E, mano Partiu pro campeonato Porque a galera Tá esperando Mano, vocês viram Como funciona a Blaze E, velho Vamos começar agora Os três chutes E vamos ver Quem vai passar Pra próxima fase Qual que é o seu nome? E, Faias Tipo do Curi Do quem? Do Bruni Do Bruni Vambora, então Vai, meu parceiro Primeiro chute Errou Segundo Uou Já tem um ponto Time do Boque Uh, mano Muito bom Parabéns Meu parceiro Você tá representando Qual time? Do Crespo Do Crespo Qual que é o seu nome? Vai acertar? Você é som? 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 Então vai, meu parceiro Bora Eu quero ver, meu parceiro Vai Uou Mano Opa, acertou duas vezes Mano, acertou uma já Boa, boa, boa Bora, bora, bora Uou O que é isso, pai? O que é isso? Esse é um som, filho Calma, nego Calma, nego Isso Você tá indo certo É um som? Uma carregada Dá só mais uma carregadinha Que pra mim não Dois Mano, dois de três Mano, muito bom Muito bom Viu minha dica? Eu pego que você dá mais uma carregada É, faltou um pouquinho Só um bolinho Diogo e meu time É Vila Verde Vila Verde? Então bora lá, Diogo Vou acertar essa trave aí, meu filho Uia Uia Acertou uma Uou Acertou duas, mano Acertou duas Boa Mano, Vila Verde tá Tá pra final, papai Tá pra final E lá vem ele O craque Na passada Vissi Será que dá pra editar, não? Por quê? Não tem que gravar, não Porque nos meus vídeos que eu posto Eu edito, eu ganho Não, filho Agora o bagulho é sério, meu parceiro Que nada de editado, não Qual que é o seu nome? Qual que é o seu time? Fiuza do Barco Errado Chama, papai, então Não dá pra editar, mesmo Não dá pra editar Mano do céu Fiuza, aquela vergonha Ah, Carliça Meu amigo Sentiu? No Viado, que horrível Que ruim Juro Na passada de jogador Fala seu nome e seu time Marcos, sou do time Da Guaraj do Boquinha Chama, papai Quem já tá bebendo aí? O Julio tá com o calpão de uísque Eu vi Vai, Marquinhos Bora lá, meu parceiro Chutou, pro gol Errou Relou, relou, relou Relou, relou Não relou, não Não relou, não Mano Mano Infelizmente Vocês perderam Agora eu quero Você acertou duas vezes no travessão E eu quero você, meu parceiro Que acertou duas vezes no travessão Pode vir pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vamos fazer o desempate Eu quero você Mano Você acertou duas traves Você acertou duas traves Um dos dois aqui já vai passar pra final Vai tá mais perto dos 10 mil reais Mano, já vai tá na semifinal Você não vai precisar jogar agora Demorou? O time de vocês depende disso Então, mano Poupa quem vai chutar primeiro Vamos lá Posso mostrar pra eles com o que faz? Pode, Renato Ó, você vai começar Só que o Renato Mano, presta atenção Presta atenção Galera É fácil Você tem que carregar o pé Viado, o que que é isso? O que que você tem hoje? Dá licença Você viu como que o Renato fez, né? Então, bora, meu parceiro Uou! Uou! Mano, dois Dois, mano Dois, dois de três Bom, bom, bom Boa Mano Esse é o meu jogador Esquece Você viu o 13 que ganha ele fez, né? Bora, metiste aí, né? Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Isso, você tem que acertar os dois Acertou! Se acertar, empata de novo Ah, dois O meu time é um brabo, Vi Mano, ganhou O Dani no Crespo já tá na final Sem jogar nenhum jogo, pai Mano, já tá Esquece, bebê Mano, os caras já tá na final Mano, os caras nem jogaram nenhum jogo, Zé Ô, o que que eu tô falando de vocês, moleca? Ó, cinquinha já tá aqui, pai É só um golzinho, mano Mano, os caras já tá na semifinal, parabéns Irmão, você joga bem, viu? Moço do céu Vambora lá, rapaziada O chaveamento tá feito É esse aí que vocês tá vendo, mano O Crespo já passou pra final E agora vamos ver quem vai jogar contra ele no próximo jogo Quem vai ser? Garagem versus Bruninho Cadê o ômega? Atenção, ó Garagem versus Bruninho É O time da Garagem aí, ó Como para ser aqui no centro do campo Garagem versus Bruninho Vamos ver quem vai ganhar Pra jogar contra o Crespo na próxima rodada, meu irmão O bagulho tá louco E aí, Zezé? Vambora Vamos começar o jogo Então bora, rapaziada Boquinha contra o... Froteado Froteado Froteado, Bruninho Fala, Bruninho Bora É pô? É um pô Um pô, pra cá pra bola, bora Tchau Bola, mano, então é isso Que começa as quartas de final Que a câmera parecia Que começa a quartas de final em 3, 2, 1 POPITÁ JUIZ Então, rapaziada, acabou de começar o grande jogo, mano O primeiro jogo Foi com a forte final, mano Já teve até um... Bruninho do froteado na cobrança agora É verdade mesmo Vamos ver quem vai levar pra cá Eita 3 mil e uma bola sua 10 mil reais 10 mil reais, tá ligado? 10 mil e uma bola 10 mil reais, tá ligado? Os caras tá quase saindo no soco aí, bicho Os caras tá bravos Volta a bola pra agora a Zaga O Zagueiro vai tocar para o Chapeuzinho do Drumeiro Chapeuzinho do Drumeiro pega na bola Tocou para o Chapeuzinho do Drumeiro Tocou para o Chapeuzinho do Drumeiro Vai citar pra mão Dibrou Chapeuzinho do Drumeiro Echou no gol, mas o gol defende Tira a bola A Zaga tocou por aqui A Zaga tocou por aqui Vai avançando pelo Drumeiro Vai avançando pelo Drumeiro Vai avançando pelo Drumeiro De qualquer jeito Já está no Drumeiro passando por tudo Tocou para o Neves Vai bater a bola Vinte e ouro, vinte e ouro Passou pelo Drumeiro da Guerra Tocou para o Neves Tocou para o Neves O Neves tem uma das duas horas Vai tocar pelo Neves Tocou para o Neves É bazar para o Drumeiro da Macai dos me gordas Deus agarra melhor Tocou para o Neves A mais ali o Tocou Opa, é o Anju Vai do Neves 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 Tentou fazer um penteado ali Mas o Julim Tira a bola pela lateral Pega o Fluminho Pega o Fluminho Vai do Neves Vamos ver se vai fazer o gol Olha o desafiado do rapaz Tem um banho na gente da bola Vai do Neves 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 Tira a tinta da bola Maradona vai bater o lateral Jogou no meio Deus da Neves Atirou a bola É bem ele Pelas barbas do meu Tira a bola Tocou para o Neves Tocou para o Neves Tocou para o Neves Vai do Neves Vai do Neves Vai do Neves Nossa Quase Quase pai Você não vai jogar não pai Outra eu só esperando ele dar uma cansadinha e que o pai vai lá Vai 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 filho Nossa senhora Lá vai o Julim É Assim não As costas As costas Julim Água para você Julim Pelo amor de Deus Você é nosso esmerito Você é nosso esmerito Vai Vai Ui Ui Lá mano Vai Julim Solta a bola Marquinhos Pega aqui Quero ver Quero ver Puxa Puxa Soca Marquinhos Go Você está torcendo por um cara Você está louco Na arquinha Errou O cara errou Errou Ô tá louco Mano olha o time da garagem como vai Ó vim garagem do Boca Mas vai ganhar esse prêmio aí E você não vai jogar essa daqui não? Machuquei Machucou? Lombard Ué Julim não vai te jogar mais não? Arrasta na canela lá Ué Não ô Julim Sei que era muito bagulho hein pi Pelo amor de Deus Não machucou Não machucou Aqui ó Ah não Esse jogo está sendo resumido em viciú É o bicho de um lado e um para o outro O ganeiro tocou a bola para a zaga Maradona pegou na bola Vai tocar para quem? Vai tocar para quem? Vai tocar para quem? O zagueiro Chega uma pega com sua tacão de pico Na bola e pico Toma na bola Ô Juiz Vambora 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 As coisas erram Só não foi seu adição Vermelho Estou ouvindo vários elogios da mãe do Juiz Ô gente Vamos respeitar aí a mãe do Juiz Coitado Que isso Só não foi seu adição É isso Maradona vai para o meio Maradona tentou a bola Tocou no meio Deus da Guerra tirou a bola Começa 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 1 a 0 É isso minha gente Olha o gol Só não foi esse Como foi o passeio Pra desculpar Vem na bola Um tiro Não foi esse Mulher Poder Na bola � E aí, vai perder os 10 mil, velho? Vai perder os 10 mil? Mano do céu, velho. 1x0 pro time do Bruninho. Vai, é oito do goleiro. Acabou o primeiro tempo. Mano, tá 1x0 pro time do Bruninho. E mano, eu tô vendo que o time da garagem vai ser eliminado. O que vocês acham? Vocês estão torcendo pra quem? Pro time do Bruninho ou pro time da garagem? Mano, deixa aí nos comentários qual time vocês querem que ganhe esse campeonato, demorou? Mano, o bagulho tá muito acirrado. E vamos ver se o placar vai mudar nesse segundo tempo. Mano, tá 1x0 pro time deles. Mano, a torcida dava a loucura. Pega a bola aí, viado. Começa o segundo tempo aqui, a gente vai começar. Vai, vai, vai. Deixa, deixa. Maradona acertou uma semana pela frente. Goleiro. Vem aí. Jack Pazinho Vermelho tocou para os dedos da guerra. Tocou para o meio. Segura, segura. Partiu, vai que tá do louco. A Zaga tira a bola. Vai tentar mais jogada agora com o Maradona. Maradona perde a bola. Timo grau, tocou pelo meio. Vai chutar daí, vai chutar daí. Chutou. Mais a bola. Paz, aí. Na bola, mais. Boleiro, bem. Calma, vossa, calma. Que golaço, meu barzeiro. Mais que golaço. Dois. Oh, chutou. Uh. 3x0 para o time do Bruninho, mano. Você tá doido. Nossa. Boa, Drieguer. Você não sabe se vai, se volta, vai perder. Pra vir mais um gol. Vai chutar. Chutar. Voltando, voltando. Voltando, voltando. Viu? Cabeça no frente, o lançamento, o clima, o lançamento, olha o gol. Vamos, 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 vamos. Olha o que é isso, velho. Ele cruzou agora, o clima, o clima, o clima. Olha lá. Olha o barquinho, vai chegar de vela pro gol. Vai, vai, vai. Meu Deus, que é. Ele vem aqui pela lateral esquerda. Ele vai passar pela zaga. Passou pelo meio, passou mais um. Levou uma colada e o gol. Nossa senhora, passou muito longe. Lá embaixo, aí. Lá embaixo, seu. Bora, meu irmão. Para aí, pastor, pode parar. Troca no meio. Ah, queimou demais. Ele chutou direto pro gol, mas sem direção ao gol, mano. Botou para o zero, colocou no meio. Deu da guerra, deixou a bola passar. Sobrou para o atacante. Deu bola, vai chegando no gol. Gol! Gol! Vai, vai virar. Vai virar, vai virar de novo, Carissa. Vai virar. Bola na prava e no gol, quer dizer. Esse é o gol mais bonito do dia. Esse é o gol mais bonito do dia. Mano, de verdade mesmo, foi um golaço. É o que eu quase fiz. É verdade, Renato. Falou tudo. Mano, de verdade, esse jogo tá emocionante. Esse jogo tá emocionante demais. Bom? É isso. O goleiro lança a bola para a doza guerra, que mata o peito, vai tocar para o atacante. Vai tocar para o atacante. Vai tocar na bola, polícia. Vai, goleiro. Vai, tirava no bordo. Tiago, segura o Tiago. Vai, pegou, vai, pegou. Faltou a habilidade para o atacante, fazer essa bola e mexer no meu gol. Tinha abiciado e já pegou. Pelozinho, vermelho, pegou na bola, tocou para o lado. Baixo, pegou no gol, chutou para o pé. Vem, vai. Vem, Raí. Vai, vai. Acabou. Perdeu. Perdeu. Perdeu, perderam, perderam. Time da garagem eliminado agora. Ó, mas calma que tem repescagem, tá bom? Mais um time, ó. Vocês não foram eliminados ainda. Tem a repescagem. Demorou? Não vão embora. Agora, o próximo time que jogar e perder vai contra vocês. Fechou? Fechou. Vocês entenderam? Entendeu? Bruninho, time vencedor, já está para a próxima fase. Mano, já está na semifinal. Mano, já está mais perto dos 10 mil. Parabéns, mano. Obrigado. Bora para o próximo jogo. Agora é jogo de gigante, rapaziada. Agora o bagulho vai ficar louco. Agora é o Vila Verde contra o Barca Errada. Está preparado? Com certeza, vai ser jogão. Vai ser jogão? Vai ser jogão. Irmão, então bora, mano. Lembrando, aqui, ó, quem ganhar já está na semifinal, certo? E quem perder vai jogar contra o time, mano, da garagem. Então tem a repescagem. Demorou? 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 Então bora, mano. Bora apitar mais um jogo e assiste daí, que eu assisto daqui. Uai. Um bozinho para ver quem fica com a bola. Ficou com a bola. Beleza, então. Bora? Vamos embora, então. 3, 2, 1, começou. Apita o árvore do meu parceiro. Vamos embora. Vamos embora. Vamos sair do campo. Vamos sair do campo. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo. Aqui, vai. Vamos ver aqui como que está a nossa classificação. Vocês estão vendo daí, bonitinho, só que eu tenho que ver na lousa. Bruninho com 4x1. Mano, vai jogar depois, eu acho que pronto, cresce. Mas vamos ver depois o chabeamento final. Você está doido, Zé? Mano, muito bom. Quero ver quem vai levar esse troféu para casa. Vamos para o jogo, mano. Vamos para o jogo, porque o jogo começou. E, mano, deixa nos comentários quem vai levar esse troféuzão aqui, velho. Você está torcendo para qual time? Comenta aí. Tira, Dio. Eu, Fiuza. Eu? Pensou demais e não tocou agora. Decidiu bater com a mão. Vigou para a Zaga. A Zaga tomou para a oportunidade. Tive para o jogo. Vem lá, Zé. Vem lá, Zé. Vem lá, Zé. Tive que pedir na água ali. Passou para o ataque, tocou, tocou, tocou. Eu acho que está no golpe. Vem com nós, mas... Liga só, direto para o ataque. Mano, sem sucesso ali. Ei. Os times estão fazendo essa ligação direta, não está dando nada certo. Dubinha adivrou um, tocou a bola. Tocou para a Zantara, pegou na mão no meio, está fazendo. Oh, Dux. O time do Bala tem rato. O time do Bala tem rato. Massas. Tocou a mão no meio, mas está no dobro. Oh, vai tomar a p***, vai acordar nessa p***, cara, mano. Vamos, vamos, vamos. Bala, Luginha. Chocou a bola no canal direito. Está só ciscando ali. Entrou, passou, mas um pouco debaixo da perna. Vai até abaixo de nada aí. Nossa, Ligão! Gol! 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 O Vila Verde avança! Mais um gol! Esse time de Mandagorim está comandando aqui essa partida. 1 a 0 para o Vila Verde. Essa partida é emocionante, hein? Está emocionante. O time do Barca Errada está atrás do placar. Você está doido? Está 1 a 0 o Vila Verde. Mano, vamos ver se o pessoal do Barca Errada vai conseguir recuperar, né? Barca Errada está com a bola. Pega aí, Jão. Pega aí, Jão. Pintou um cartão amarelo para o time do Vila Verde. O jogador falou que não foi nada e o goleiro já está de pé. Que isso? O goleiro já levantou. O goleiro estava morrendo agora. O goleiro já levantou. com o suco de volta esquerda. Vai para cima do noventa ano. Vai para cima do Marca. E vai para cima do Barca. Vamos lá. Para o final paletino do Vila Verde. Estão quebrando os meninos. Estão quebrando os meninos, hein? Estão quebrando os meninos, hein? Ola, olha. Meu Deus! O que que tá acontecendo aí, Boquinha? Ah, esse time aqui é bom pra MMA, esse de verde aqui, ó. O Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu. Ah, o Bocu tá louco. Ah, vê aí, bicho. Com a Jiu-Jitsu, pra jogar bola. A joga vira para o outro lado. Nossa Senhora. Ô, louco. Juiz, manda-se. Tira. Ei, Diogo. Olha o jogador, olha a marra do jogador. Vai, pelo menos deixou a bola para o Barroca. Vai chutar no gol, chuta na zaga. Ô, se tomar o gol... Nossa. Caralho, pega o sol aqui, eu não tô enxergando bosta, hein. Eu, eu. Vira, vira de frente. Vai de boa, mano. Nossa, vai sair agora, o que vai acontecer? O Zacano tá marcando o atacante. Ciscou, ciscou, ciscou e tocou pra trás. É o norte. Ah, vai um vinho aberto. Eles vão passar como zagueiro, mas não conseguiu. E o time do Barroca... Tem dois aí, velho. Tocou na bola, vai chegar de cara pro gol. Tocou no meio, olha o gol. Gol! Para o time do Barroca, errada. Um a um é o placar daqui desse jogo. Um a um, rapaz. Um a um. E aí, Bruno? Calma, calma. Não tá jogando no meu time, mas não tá jogando o seu lado, velho. Vocês têm que pagar a organização que foi a transferência mal feita ali. Foi uma... Ela não tá jogando aí agora, mas eu tô confiando no meu time. Tá bom. Vai, Nenê. Vai, Nenê. Tocou o lançamento, bateu errado. Aí o Barroca, errada. Com a bola pelo meio, avançando pelo ataque. Ei, ei, professor. Ah, mano. Vai avançando, bateu, tá sentado no gol, hein? Foi falta. Olha o cinto lá, mano. Não foi falta. O juiz vai atualizar, atualizou. Vai bater a falta, o time do Barroca. Certo. Nossa, que coisa que coisa do Barroca. A bola vai organizar. Vai na tua, vai na tua. Vai na tua, vai na tua. Chegou na bola, vai na potência, nada. E o Guilherme deixa a bola sempre na água. Dorinha pesa no Carca, mas não passou. E aí, João. Mano, os cara tá jogando... Mano, os cara tá jogando demais, demais. Nossa, olha o contra-ataque. Outro contra-ataque. Foi. Mano, contra-ataque. Foi, 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 foi. Contra-ataque. Foi, 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 foi. Olha o contra-ataque. Pênalti. Mano, pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. O quê? Juiz. Mano, era pênalti. Mano, ele não deu falta. O que é isso? Foi pênalti. Mano. O que é o fiscal? O Vine desgrama. É o time do MMA? O juiz tá logo do pescoço pra baixo e a canela. Tá liberado. Tá liberado. Só para se sangrar. Mano. Eu pensei que fosse pênalti ali. Ah, todo mundo pensou. O juiz tá oprimido pelo barco errado. Tá oprimido. Deixa ele quando sair aqui pra fora. Barco errado vai defender isso. Ainda bem que eu não sou juiz hoje. Um já teve que ser escoltado. O policial, mano. O policial, depois que teve aquela teta lá... A gente que ele tá fazendo lá fora agora. Tá com medo do seu país, velho. Foda o CV de carro, velho. Bebeu? Tem um de vermelho aí. Aí, já era? Tem um de blusa vermelho aí que já pode escrever na lápide dele, viu? Ele inspirou o contato, o contato veio e aconteceu. Zacarias. Fala com o Vitão, tá parecendo o Zacarias. Falaram aqui no ponto que o Vitão... Falaram não, falaram não. Foi falta, ele foi falta a filha. Então é falta para o time do Barca Errada. Fala assim, o Firula entrou no lugar do Zacarias. O Firula entrou no lugar do Zacarias. O Campefim. Nossa. Simbora, minha gente, tá começando aqui. Tocou para o meio, uma jogada ensaiada que não resultou. Nossa, nossa. Pelo amor de Deus, Fosco. Vai, vai, bati. Porra, 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 porra. Professor, pegou lá dentro. Porra, porra, saiu. Porra, 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 porra. Porra, saiu. Olha, porra, 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 porra. Entra aqui dentro, bateu. Vai. Vai. Vai, Will. Olha o Darlan, olha o Darlan É falta quando o time do Barco O cara começa a me importar o tempo, com o meio mais a zaga ensaiada, tem o resultado Vai juntar e é o Gil O Gil do Vila, ele tira a zaga É o penal? Eu tô Vamos Vamos Tira Matheus! Ô Matheus, c****** Boa Boa Finaliza o segundo tempo 1 a 1 1 a 1 finalizou o jogo de hoje Mano, é o seguinte, a gente vai pro pênalti agora pra ver quem que vai pras finais, mano Bora, bora, bora O cara tá tretando ainda meu partido Você vai mandar o Guari? Você vai mandar o Guari? Você lembra o jogo que se apitou feio lá? Ô, ô, ô Não, não tem pressão não Tô zoando, tô zoando É, foi ele mesmo que ele foi Foi ele, foi ele Foi ele, foi ele Manda Guarizão do Suíço Manda Guarizão do Suíço Não, não tem o Suíço Não tem o Suíço Foi lá no Suíço lá mesmo Não empatou no jogo feio aí Não foi ele Não pode te morrer Tá bom, velho É quente, tem pescagem Vamos, velho Irmão, o Bagui tá louco O Bagui, esse cara tá estressado quando quer ganhar, mano O Bagui tá tenso Fica a finta aí, papai É agora, mano Primeiro pênalti agora, Zé Vamos ver quem vai passar pra semifinal É agora, pai, é agora Gol, 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 gol No cantinho, Zé Um a um, mano Um a um Lembrando que são três chutes, hein, mano Não pode errar Dois chutes, dois gols É agora A um ambulância em três Não desafitou Aí o Parque errado Aí você foi Boa, boa, boa Dois chutes, dois gols Mano, se ele perder Pra lá, mano Dois chutes, dois gols Tá empatado, mano Quem errar agora? Meu Deus Meu Deus do céu Último chute Gol, 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 mano Três chutes, três gols Toma Só bater agora, pai Mano, é o último pênalti Se ele acertar, empata E se ele errar, mano Eles perdem Vai assustar na bola Vai assustar na bola agora o número 10 Com o Vila dele Foi Mano, empatou Empatou, empatou, mano Três chutes, três gols Dos dois times Agora faz o seguinte Um chute, outro chute Um chute, outro chute Um chute, outro chute Como que vai empatar isso agora? Cada time tem um jogador fazer um chute Mano, vai ser um chute seguido do outro Beleza? Quem errar primeiro, perdeu Lá vai o finula, vai bater No travessão Agora ele acertou a missão, tá vendo? No travessão Perdeu Ai, mano Perdeu Perdeu o pênalti Agora Ele tem que fazer Se ele fizer Ele ganha Se ele fizer, ganha É agora ou nunca É agora ou nunca Se fizer ele leva Se fizer ele leva Mano, olha o distância que ele pegou Ele vai chutar longe Ele vai chutar longe Vai chutar longe Vai chutar Goooooooooooooooooooooooool Parabéns, parabéns Muito bom Bruno Ô Bruno, ô Bruno, como vai lá Vai Bruno Aê alfagiada Eu sei, o milha é nosso Mila verde Mila verde Mila verde Mila verde É isso, pai, é isso. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês. Se o Vila Verde ganhar, eu tomo aí dois mil reais, viu? Dois mil reais se ganhar o campeonato. Rapaziada, vocês perderam o jogo, mas ainda não tá classificado, beleza? Tem a refrescagem, vocês vão jogar contra o time da garagem. Vai ser metade do tempo, cinco minutos. Cinco minutos, troca, cinco minutos, troca, quem fizer, pô, pum, beleza? Mano, ainda não perderam. Vambora, vambora, próximo jogo. Bora pro próximo jogo. Vambora lá, rapaziada, começou aqui. Bola sua, boa sorte, boa sorte, bom jogo. E tá liberado, rapaziada, cinco centavinho, partidinha pra vocês. O time azul, 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 vai lá e confere, mano. Isso, o time azul já tá logo à frente. Mano, vamos ver como que vai ser esse jogo, mano. Meu Deus do céu, tá vindo o time azul, tá na zona de ataque, gol, gol. Ah, não foi gol, não, não foi gol, não. Você viu a nossa nova contratação? Eu vi. Nossa nova contratação pro ganhador da XT. É verdade, mano. Do Thiago. Do Renan. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, como assim que é o... O ganhador da XT tá jogando no gol, mano. Como assim? Ganhou a XT e tá participando. O que é o Renan? O que é o Renan? O Renan? O Renan chegou agora com o ganhador da XT. Mano, o cara tá jogando no gol, Zé. Do nada jogando com o Noide. E aí, beleza? É isso, mano. Vamos embora. Vamos jogar. O time da Garacha tá com a bola agora. O jogo tá intenso. Quem ganhar essa aqui vai pra final, mano. E não tem mais repescagem nenhuma, tá ligado? Chama. Ô, avisa, caralho. Tem um gol de volta, tem um gol sorte. Garacha, tá no meio. Virou, pegou na bola. Vai para o ataque para o time do Barca errado. Começa lá no gol. Closou, virou. Goal! Goal, 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 goal. Ele tá tirando a zica. Ele que acabou de errar o penalti. Ele já fez um gol agora. O time do Barca errado. Ó, vou ficar aqui atrás. O time do Garacha, que chegou no atacante, vai não pensar. Tocou ali, devolveu a bola para o time. Ei, viu? Olha só, viu? Ei, ei! Foi falta, hein? Ah, tá em cima do penalti. É bom. Mano, que falta, irmão. Eu acho que é coisa de cartãozinho ali, hein? Levou o aviso lá. E aí, o time do Barca ali pra bater na falta. Quase na linha do meio de campo. Tocou ali para o zagueiro. Eles estão na frente, então, estão meio que despreocupados. Lembrando que essa partida vai chutar no gol. Penteou demais. Tirou do gol e o goal! Que golaço! O time do Garacha tá levando uma lavada. Que lindo, rapaz. Que golaço! O time do Barca errado tá se redimindo com a torcida. Dois gols. E a torcida tá ligando. Gritando pro time do Barca errado. Tempo com o que vai se ganhando o jogo. Dois a zero para o time do Barca errado. Ah, Martinho. Só, só, só. O time do Barca errado segue aqui pela lateral direita. Tentou o lançamento, mas ficou na barriga do time do Barca. O time do Barca errado é só por mais cinco minutos. Termina o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, mano. Dois a zero para o time do Barca errado. Irmão, eu acho que o time da Garacha não tem chance, porque... Pera aí, parceiro. Ô, parceiro, você vai fazer o gol? Vai, fala de beber, velho. Vai começar o segundo tempo aqui. O Juiz vai no relógio e a fruta. Começa o segundo tempo. Maradona vai ter mais chutado aí, de cobertura, mas o goleiro é muito bom, ele espalma a bola. O time do Barca errado está despreocupado, tocando ali. Tocou para o Vitão, Vitão fez uma graça e perdeu a bola, Maradona pegou a bola. Vai pelo meio, ciscando, tentou passar pelo Rafa, mas não contou. Lá vai o time do Barca, atacando mais um banco. Nossa, oi, 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 oi. Fica aí, Juizinho. É isso aí, vocês vão embora, que vai cruzar. GOOOOOOOL! É 3x0 isso? Embora Maradona está no meio, mas errou. Vitão, 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 Vitão! GOOOOOOOL! Calma, papai, golaço, golaço! Vitão! Que lindo o gol! Calma, Zé! 3x0 para o Vitão, Barca errado. Boa, 2x0! Nossa, que golaço! Que golaço! O time, mano, o time do Garage tentou fazer o gol. Valeu! Caralho, cara! Valeu, mano, que golaço, mano. 3x0. E o Juiz confirmou o gol para o time do Garage. Está 4x1 para o time do Barca, errada. Golaço de longe do meio do campo. Simbora, o atacante fez ali uma graça. Vai tocar para o Vitão. Vitão pegou na bola, tocou no meio. Que toca em volta para o Vitão. Vasco, o time do Garage tentando se redimir com a torcida. Vai chutar daí, vai chutar daí. Chutou! Massa! Olha o pulo, gato. Relateral para o time do Barca, errada que toca para o Vitão. Tentou uma jogada ali. Pisou na bola. Partiu. Vitão, cadê o jogo de camarada? Vai chutar. Vai chutar. Vitão pegou para o Vitão. Vai chutar. Vai, Vitão. Golaço, golaço, golaço. Um golaço do Vitão fazendo o seu segundo gol. Perdeu nessa partida. Se bora, Maradona vai chutar daí de novo. Mais um gol. Nossa, por cima do gol. Eu quero agora ouvir a torcida do Vitão gritando aí. Vitão, 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 Vitão. Vitão, Vitão, Vitão. Vitão, Vitão, Vitão. Focou para o Vitão? Abre o gol. Vitão. Eu não sei o senhor. Tentou chupar ele. Acaba, pelo amor de Deus. O Vitão está fazendo a função de vocês. Não, mas era para você trilhar, caralho. Pegar uma artilharia. Meu amigo, mas é, foi uma agulhada Irmão, muito bom, mano Muito bom, muito bom Aí foi artilheiro, hein, pai Tá na semifinal, pode pedir música no Faustão Eu quero aquela do Foi Deus pra minha namorada, né Foi Deus Aí, mano, voltou, mano Tá na semifinal agora E vamos ver quem que vai ganhar, mano O troféu e 10 mil reais, mano Nossa, mano, tá funilando Agora só tem 4 times pra final E, velho, vamos ver quem vai ganhar Então bora lá, rapaziada Agora, mano, chegou a semifinal E quem será que vai ganhar esse troféu aqui E mais 10 mil reais, velho Seguinte, vamos deixar pro próximo vídeo agora Os vídeos da semifinal Então, mano, não perca nenhum vídeo do futebol Que tá incrível, demorou? Então é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa muito seu like Se o seu time que você tá torcendo tá jogando ainda Mas não deixe de torcer Porque, mano, agora vai começar o próximo jogo E quem será que vai pra final É isso, papai Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou e fui Fui Tchau, tchau 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 Tchau